Se você é um dos que estava preocupado por não ter visto os cursos da unidade de Silveira Martins da UFSM nas listas do SISU, não precisa ficar desesperado. Serão abertas 160 vagas para os cursos de gestão ambiental, gestão em turismo, administração de empresas e agronegócio. O concurso vai funcionar usando a nota do Enem, porém sem usar o SISU. Para fazer a inscrição é muito simples, basta preencher um cadastro com a sua nota do Enem no site www.ufsm.br barra copervis. As inscrições vão até o dia 22 de janeiro e os resultados saem até o dia 26.